Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. No último final de semana, a Lagoa TV mostrou problemas em tampas de boca de lobo na rua Oswaldo Aranha. No local, partes da estrutura de ferro das tampas estavam expostos e traziam riscos a pedestres e, principalmente, a crianças que passam pelo local. Ainda na segunda-feira, a Secretaria de Obras entrou em contato com nossa equipe para identificar o local exibido. Segundo o relato de moradores, as tampas foram substituídas no decorrer da semana. E botaram outra, botaram a que tinha ali e eles levaram. Tiraram aquela ali, botaram lá e botaram aqui, fizeram uma troca. Em caso de problemas em vias públicas, assim como este, entre em contato com a Secretaria de Obras do município dirigindo-se até a Prefeitura Municipal ou através do telefone 3672-5203. Legenda Adriana Zanotto